coisas do campo e da tecnologia o telefone que a gente usa como câmera também não está claro a gente usa também o da Sofia a gente tem um backup sempre que é o que a Sofia tem mas ele não tá não tá ligando e eu vou ter que fazer uma viagem até Timóteo de novo somente para ver isso para matar né coisas do campo a gente não pode deixar o canal na mão a gente tem que aumentar sempre então se um deles estragou como aconteceu isso aqui ele não tá não tá ligando a gente tem que ter o backup que é o da Sofia então e se o da Sofia estraga a gente fica sem vídeos por isso eu tenho que ir agora para Timóteo nesse momento vem com a gente sem imagens de Timóteo porque não tá mas se funcionar lá se eu conseguir arrumar lá eu faço umas imagens lá para esse vídeo beijo no coração de vocês e fiquem com a Sofia que tá com uma gripezinha hoje dificilmente a Sofia fica com gripe mas ainda bem que a gente tem remédio agora ela vai para Santa Zeferina ver se a Zeferina faz para ela algum remédio né meu amor alguma coisa assim então no vídeo de hoje às 19 horas vocês vão ver as referindo a Sofia na casa dela beijo meu amor meu telefone não é? tchau 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 meu amor te amo se vai tentar subindo lá porque ele foi a desayunar agora ele vai para a escola não beijo papai corre venga para que le dê um beso a seu papai vem vai chofica nossa casa vem vai chofica nossa casa dígale que le vaya bem espere esse hijo vem aqui filho agora você vai para a escola eu te vou acompanhar se tá tudo bem na escola? comiste? sim? te amo besitos mamãe olas os três gatinhos tomando sol olas aqui a a femeia que não achamos que a femeia aqui o macho e aqui a mãe A família completa aqui, somente falta o tigre. Que passou gatito? Que que passa? Le ficam olhando a câmera. Oi tigre, está a família completa. Aqui está os três gatitos, os dois gatitos. Amigos, está muito frio aqui. Começou um dia com sol, mas já entraram as nubes. Olhem que já está tudo cheio de nubes. Olá, eu vou aí. Gracias a Deus está bajando muita água. Eu estou aqui preparada já para ir para a casa da senhora Seferina. Hoje vamos levar umas coisas lá. Que a amiga Banusa deu para ela de presente, umas comidas. Então eu vou visitar ela. Gente, hoje eu amaneci aqui com muita gripe. E já eu... Eu quase nunca fico enferma. Mas hoje eu amaneci com muita gripe e dor na garganta. Então por isso eu tenho aqui o gorro para não dar dor nos ouvidos. E está muito frio aqui. Agora eu vou sair para a casa da senhora Seferina. A entregar as coisas para ela. Que ela precisa. Muitas pessoas... Muitas pessoas, não. Algumas pessoas... Han falado que por que não nos limpiamos ao redor da casa da senhora Seferina. Nos ajudamos ela muito com comida. Coisas que ela precisa. E para não limpar as orillas da casa dela. En volta da casa dela. Temos que pagar um obrero. Um obrero aqui son entre 4 dólares. Vamos lá. Às 19 horas vocês vão ver... Às 19 horas vocês vão ver o vídeo da senhora Seferina. Eu vou lá com a Gisela e com a Alexia. Ou se vai sentar na escola. Logo ele vai chegar. Mas ele vai ficar na casa do compadre Ramon. Até que eu volte da casa da senhora Seferina. Entraram as nubes. Está muito frio aqui. E olha aqui o lago. O lago fica transparente. As frutas devem estar por aí. Eu não vi elas. Na manhã cedinho sim vimos elas antes do Alex sair para a cidade de Timotez. O Alex saiu porque o telefone dele teve um problema com... Com o telefone dele ficou mal. Mal o que não quer prender bem. Então ele foi lá rumar ele. Gracias a Deus temos outro telefone aqui que é o meu. E olha nas hortensias. Hay muitas hortensias crescendo. Muitas. Olha aqui que estão pequenitas ainda. Mas elas vem. Logo elas vem. Gracias a Deus o jardim está prosperando. E nos colocamos aqui esta planta de fumo de corda. La estaba becerrita. E as nubes já entraron aqui neste lugar. Olha nas plantas de mazá como estão crescendo bem. Olha que elas estão bem grandonas. E olha aqui as rosas. Olha que as rosas já estão começando. Olha aqui. Olha aqui. Já está começando a dar rosas. Logo ela vai ter rosas. Aqui outra que já logo vai ter rosas também. E aqui chegou o negrito. Que que foi? Que que foi? Ai! Ai, negrito. Ai, negrito. Essa massa que eu tenho aqui é para fazer enroladinhos de queijo. E olha que aqui tenho o queijo pronto já. Amasa dos enroladinhos de queijo eu faço com fermento, leite, um pouquinho de azúcar, um pouquinho de sal. E fica pronta. É como massa de pan. E olha como ela fica. Quando um coloca o dedo e ela volta a subir, é porque está pronta. E vou mostrar a menina que está grita e que grita aqui. Ai, meu amor. Amor, te gusta estar aí? Sim? Nos temos que colocar almofadas e cobertas perto dela, porque senão ela cai. Ela ainda não tem essa força suficiente, mas ela já começou a gatinar. Que 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 aconteceu, mami? Deu um olá para os amigos do canal. Diga, hola, amigos. Olá. Olá, princesa. Alexia, cosita linda. Que que foi? Está tomando agüita, ¿sí? Alexia, bebé, Valentina. Ei. Besito. Alexia, besito. 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 Oi, que que pasa, meu amor? Cuidado, meu amor. Eu estou fazendo aqui, enroladinho de queijo. E eu tenho que estirar a massa bem fininha. Eu aqui coloque meio quilo, 500 gramos de farina, uma colher, uma colher de chá, de sal e uma colher de chá de azúcar. E se pode mojar a massa com água ou com leite. E a massa leva fermento. De fermento de pão, é uma massa muito parecida a pão. Então eu deixo ela reposar um pouco. E, depois, estiro a massa assim, bem fininha. Depois, começo a cortar a massa em tirinhas, finas. E vou colocando, ok. Vou enrolando assim. E fica o enroladinho de queijo. Que nos chamamos aqui de pequenos. E são uma delícia. Agora eu vou começar a fritar eles. Porque são fritos, podem ser assados também. Ficam muito deliciosos, assados. Mas eu não tenho ainda gás. E ainda não conseguimos trazer o forno que nos regalou a amiga Morgane. Ainda não chegou o forno. Está muito complicado para o forno chegar até aqui. Então, eu vou fritar hoje eles. Mas, assados é uma delícia também. Vocês podem fazer enroladinhos de queijo assados. E ficam deliciosos. Melhor que fritos e são mais saudáveis do que fritos. Tudo que é feito no forno e não leva aceites mais saudáveis. Então, se vocês quiserem fazer, vocês podem tentar fazer no forno. E provar se gostam deles. Ou podem também experimentar fazer fritos. Vocês vão ver como eles vão ficar. Então, eu vou fazer um tubo para soprar aqui para nós. E olhem que eu estou aqui gritando os bolinhos. Já estão quase prontos. Deixar enfriar e comer. Já parou a chuva. Estava uma chuva aqui. Que todas as tardes chove. Mas hoje não foi muito. Hoje foi pouca chuva. Olhem o fechão que o Sebastião plantou. Cresceram muito e ele está muito feliz. A cenoura aqui. E nos colocamos aqui. Tudo que sobra da... Todas as cascas. E as cebolas estão crescendo muito bem. Obrigado a Deus. Olhem como elas estão. Olhem como elas estão crescendo muito. Vocês lembram quando nos plantamos elas que era um só galho de cebola. Olhem como elas estão. Agora vou mostrar para vocês a uva. Olhem aqui a uva. Essa é a planta de uva. Ela está crescendo. Quando o amigo Hilario trouxe para nós. Estava muito pequena. E agora já está grande. Depois, quando hoje não vino Jorge para cá. Para nossa casa. Ele amanhã vai viajar. Então ele hoje não vindo para cá. E depois, quando ele vir. Novamente, ele vai fazer aqui a cachoeira. Que ainda falta. E finalizar o paisajismo do lago. Porque faltou para fazer várias coisas no lago. Então ele, quando volte. Ele vem arrumar isso. Porque ele primeiro foi lá arrumar. Acerca do novo terreno. Porque tem muito pasto. E as vacas já não tinham pasto. E agora elas estão lá embaixo, soltas. E aqui eu estou vendo a pinta. Estou vendo todas as vacas estrela. O torito. Estou vendo cabalo. Aloiza. Todas estão lá. E elas estão soltas. Gracias a Deus. Prontos bolinhos para comer. Estão soltas. Estão comendo bem. Que delícia. Já acabou a chuva aqui. Graças a Deus. Oye. Foi pouca chuva. O Ale deve estar na cidade de Timóteo ainda. Porque ele falou comigo do telefone da comadre Yeli. E ele falou que estão começando a arrumar o telefone. Então ele vai demorar. Hoje ele vai chegar como oito ou nove da noite. Ojalá que tudo é certo. Que tudo salga bem com ele. E que chegue logo. E vou mostrar para vocês. Aqui estão as galinas. Olha as galinas. Depois que elas entraram na baranda da casa. A escampar-se da chuva. E logo já estão por aí comendo. Elas buscam tudo que é insecto para elas comer. E olhem aqui. Os chuchus como vão. Vão crescendo muito bem. Graças a Deus. Isso é bom. Que todas as plantas estão crescendo. E agora com chuva crescem mais. Agora vou mostrar para vocês. As amoras. Hoje eu estou com vontade de mostrar as coisas para vocês. Olhem aqui as amoras como estão. Olhem aqui. Estão crescendo muito bem as amoras. Agora eu não posso esquecer de mostrar para vocês. O chuchu. Amigo, está muito grande. O chuchu está crescendo muito bem. Eu fico feliz cada vez que olho ele. Olhem aqui. Ele começou de aqui embaixo. E olha como estão as folhas verdes. Muito bonita. E olhem que lava aí. Eu acho que entre um mês e meio, dois meses, ele já vai começar a dar chaiotas. Olhem que aqui tem muitas bromelias. Que, claro, nós nunca vamos sacárelas. Olhem aqui pertinho da nossa casa tem muitas. Aqui tem. Vou mostrar também onde mais tem. Olhem que aqui tem mais bromelias. E ele já dá tipo uma flor. Olhem a flor que ele já dá. Essa flor dá bromelias. Eu gosto dessas bromelias aqui pertinho da casa. São muito lindas. Uma salada saindo porque eu vou fazer enroladinhos de queijo hoje para o almoço. Aqui são a uma da tarde. E olhem que parece que está muito tarde. Mas é porque depois que chove, o tempo fica assim. Fica escuro porque muita chuva, gente. Aqui está forte a chuva. Mas, graças a Deus, está chovendo porque é bom para as plantas. Aqui é a galinha. Lá por essa selva é onde o Alê vai para a cidade de Timóteo. Ele deve chegar aqui à noite. Olha como os tomates estão crescendo. Graças a Deus, depois do adubo que nos colocamos nele, eles estão crescendo muito bem. Algunos estão mais grandes, outros mais pequenos. Mas tudo bem. O importante é que eles estão crescendo e estão bem. E sejam bem. Sebastião, um beijo, um abraço e uma boa tarde para todos, amigos do canal. Boa tarde! Beijo! Beijo! E não esqueçam... Não esqueçam de dar like, fazer seus comentários, que isso é muito importante. Como, como, como é? Não sei, não sei, não sei, não sei, não. Não, ainda não. Dígalo, vida de... Vida de Campo, arroba, jimê. Não, vida de Campo, venezuela. Vale alto! Vida de Campo. Vida de Campo, arroba. Não. Vida de Campo, venezuela. Arroba, jimê. Por que? Manda um e-mail para vida de Campo, venezuela, arroba, jimê.com. Se você quer leernos o e-book de Aventuras do Alê na América do Sul, manda um e-mail para vida de Campo, venezuela, arroba, jimê.com. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail também. E não esqueça de dar like. Eu tenho as mãos cheias de tisne, porque estou fazendo... Estava fritando bolinhos, já estuvieron prontos, já comimos geles, foram bolinhos para o almoço. Oye, o Sebastião tinha vontade de comer bolinhos e já comimos. Então, gente, vou despidiéndome aqui de vocês. Nos vemos no vídeo das 19h. A viaje para a senhora Seferina, o passeio para a senhora Seferina. Vocês vão ver a ela, vão ver a otoño e vocês vão curtir esse vídeo. Grande abraço para vocês. Boa tarde. Beijo no coração de vocês. Até as 19h. Ven com a gente.